Música É isso aí meu irmão! Como é? Você não está comendo esse vídeo? Não sei. É preciso de me dar um pouco de tempo. Você pode me dar um pouco tempo? Eu vou dar um pouco tempo. Eu vou dar um pouco tempo. Você pode me dar um pouco tempo para mim? Você pode vir um pouco tempo para mim? Você pode me dar um pouco tempo para mim? É muito mais eu quero falar com a gente. É tudo bem. Eu não vou falar nada. Você está falando de duas semanas. Eu não vou deixar a minha cabeça. O que é? Você está em 7 semanas. Eu gostaria de ir ao mesmo bairro. Eu vou dizer... Eu vou deixar mais duas semanas. Eu vou me dizer isso. O que é isso? 101 de 0. Você vai me dizer isso. Você vai me derrubar mesmo. Ah, bom. Eu vou me dizer isso. Eu vou falar com meu irmão. Deix semanas. Ele vai falar que isso, eu vou falar com isso. Eu vou falar com o meu irmão. Eu estava comendo tudo muito. Eu pensei a tudo. Eu vou falar com minha mãe. Eu vou falar que está tudo. Se você está na minha mãe, eu vou falar com mais está tudo isso. Você vai fazer eu a minha mãe que está aqui. Você vai fazer isso mesmo. Eu não tenho nada. Eu não vou falar com minha mãe. Vamos para ela. Não se faça o meu pai Você não vai me retirar, mas ela não vai me retirar Mas você não vai me retirar Aqui ou aqui? Ah, a me gênero, mas eu quero me retirar Mas se eu não me retirar, mas eu vou adivar Vou me prender Sim Eu vou me levar aqui É que você vai me levar aqui Temos tudo Agora você vai me levar Você vai me levar de lápia Sobre a peça. Olha que rapaz. É só que eu falo para o meu filho. Eu falo que é um filho mesmo. Você não sabe que sem filhos de filhos. Porque nunca mais eu não soubido. Mas ainda eu não soubido. Ei, eu não soubido. Você deve ter um filho? Qual que você vai ser? Seu filho, eu vou mostrar a tua filhos. Você vai te dar uma filha? Não sei se que você vai ver. Não sei. Oh! Oh! Bébé! Isso é o meu nome! Olha o meu chéri! Isso é o meu nome! Ele tem 2 semanas! 2 semanas! Isso é o meu nome! Eu não entendi! Isso é o meu nome! O que é isso? Eu não entendi! Normalmente, nós não temos que que eu não entendi a ideia de que... Não! Não! Não entendi! Isso me faz 3 anos para cotizar! Você pode ter 2 semanas para mim? É isso que vai acontecer! Não entendi! Não entendi! Isso é o meu nome! Eu não entendi! Eu sou de uma boa a vida! Mais eu não entendi! Eu não entendi! Que coisa é o meu nome! Amém.